Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Tá Murilo Azevedo, porra O, 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 o time entrou em campo é show Passa bola, anima, os biquem, os bontos e planeam os gols É as mina que eu paro, das amigas viu E curtiu, da cabeça aos pés É, é, moleque é, camisa 10 É, é, moleque é, camisa 10 É, é, moleque é, é, camisa 10 Solta o freio de mão Acelera e mete marcha Solta o batidão Funk é favela, salve e quebrada Seleciona as top, das top Mas é as top mesmo Que não tem frescura, costura Já chega se envolvendo PM ou Porsche, as dados Já estão no rasante Armani, Lacoste, os traves Caiu elegante Mas entrou em campo, feitando Jogando fácil E as que tão procurando a show Só jogador caro O time entrou em campo é show Passa bola, animais Biquem, os bontos e planeam os gols É as mina que eu paro, das amigas viu E curtiu, da cabeça aos pés É, é, moleque é, camisa 10 É, é, moleque é, camisa 10 É, é, moleque é Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.